E aí galera do youtube, beleza? Kirito Games aqui Bom, estou aqui com o Minecraft da minha série Minha série, né Aquela lá que eu estava fazendo E até agora Depois eu não vou tomar tudo aqui Não sei se deu problema, mas tudo bem Bom, como eu estava fazendo Eu estava fazendo a minha série Ficou 3 semanas sem vídeos É por causa que eu tive um problema com meu editor Que é o Fantasma Que é o Fantasma Que é o Fantasma Depois que eu laçava O Fantasma Que o Fantasma não era Não era serial Era só um texto Daí a parte De mim Ela não conseguia gravar O Fantasma O Fantasma Bom Eu vi uma numerada O Fantasma Que eu não quero Começar lá no Gaú E... Eu adentroi bastante coisa Só que eu não Não consegui jogar muito Do que eu fazer Que eu... Uma preguiça mesmo Olha Fiz uma armadurinha de pentes Que eu esqueci de colocar Ainda dentro do meu computador Que eu esqueci de colocar Que eu esqueci de colocar Olha esse algodão Fiz uma armadurinha aqui De couro para dormir Porque a gente não vai dar Não tem madeira Mas tem muito tempo aqui Tem que ir fazendo mais Algumas fotos Que essa armadurinha Eu acho que eu não tenho madeira Só tenho aqui Bom, acho que eu vou fazer mais Vocês estão vendo aqui O que eu estou achando mais É muito ouvido Mas só que... Tá meio difícil Eu chamo as pessoas Começam a gravar As pessoas Começam a somar Fica difícil E as vezes Eu estou criado tudo também Algo assim Um monte de comunidade A casa Tendo arrumada aqui Aqui parece Parece que aqui em cima É um negócio da água Que está escorrendo Como ele dá aqui Do lado Não sei Como é de vocês Bom, é... Deixa eu te mostrar Aqui Aqui Olha como é fácil Um monte Ah, deixa eu fazer um doido Ah, eu também fiz do meu lado Não sei se vocês conseguiram ver Agora aqui ó Só que pra mim Ele não está funcionando Não sei se o que Que... Como vocês sabem Eu estou fazendo uma ravina Quase Eu também fiz uma ravina Daí Quando eu quiser sair lá pra fora Eu saio e falo Aquele noite Que é muito difícil Esperando É difícil Coloco E Um pouquinho Que eu vou fazer Um pouquinho Ah, essa armadura Que eu não sei Pra atingir ela É só pegar uma Pegar uma Pegar uma Fazer armadura de couro E colocar É... Corante Colocar Colocar corante Do lado da Da armadura E aí vai atingir ela Uma pata Essa batata que veio em uma vida É... Eu achei essa da pata Não é? Viram Aqui Aqui ó Então acho que eu vou lá Aí ó Tá de noite E o relógio aqui da gente É... É... Como se fosse meio dia Acho que É isso É isso É uma culpa Ah! Não sei se é porque eu tenho aqui Uma ravina ou não Que eu não A gente relógio aí Então eu vou abrir Eu acho que eu já consegui gravar aqui algumas vezes Só que... Como eu disse né O... É... O meu editor estava bugado Então... Eu não consegui gravar E daí... Eu não consegui gravar Eu até... Tentei usar outro editor né Só que... Como... Eu não consegui mexer muito nele Então... Eu achei melhor vir... É... Esperar um pouquinho né Eu não sei que ficou muito tempo sem o vídeo Mas... Agora já estou de volta Aí... Eu fiquei com a cabeça Depois eu coloco o fogo e a porta pra cima Eu estava num estado em vídeo e eu coloquei pra ficar sentada Pra... Porque... Explorar a mina assim é meio chato Às vezes você não consegue voltar Explorar a mina assim não É... Eu tenho que arrumar isso aqui Até agora eu não consigo encontrar nem um diamante Se ele tem que entrar... Então... Se ele tem que entrar... Se ele tem que entrar... Me passou um launch de um ano de prato que eu vou de sete E eu fiquei muito iniciada de fazer um filme de dezembro Aí eles ficam me ocupando por um tempinho Aí eu não fui nem... Fiquei nem de... Não tava conseguindo gravar Porque o filme de game era muito claro E aí era pra eu gravar o filme de game E... É... Fiquei pra gravar Só que aí eu fiquei com preguiça E também é um editor Porque eu tava com preguiça de gravar E de colocar... Arrumar o programa do meu editor Hum... Calma... Ah, isso já deu muito mal Hum... Bom, pra dele eu indo curar Acho que eu vou curar a filme E gravar seria um negócio que nasceu... Aquele... Aquele coisinha lá Não sei se eu sei agora Esporte movimento Hum... Hum... Eu acho que ó... Olhando pelo livro que eu achei lá Avançamento Porque ele é que... Um bloco de distância Então é muito ruim mesmo Hum... 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 Bom galera... Eu vou dar um pouquinho aqui até quando chegar lá eu volto Hum... Hum... Bom galera... Eu voltei aqui... É... Que anjos já estão vendo ali... Que anjos já estão vendo ali... Que anjos já estão vendo ali... É... Acabei chegando ali... Acabou de passar o caminho agora eu entro aqui... Sempre assim... Eu vou cortar um silêncio... É só você começar a gravar... Que aí... É... E aí começa o... Doarir... É... Eu... Eu peguei essa exploração aqui... Que o produto que eu fiz aqui... É... Que... Isso aqui foi incrível... Que eu falava ali... Eu descobri... Pfff... Mas... Eu não sei onde... Mas... Eu quero falar... Que eu escolhi... Mas... Ele morado por... Oito coisas que eu fiz... Hum... Hum... Não... Se eu estou ouvindo aquele... Com isso ali é... Ah... É... 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 Olha só... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Dez... Sol... Muita vaca... É... Só falta uma galinha... Também... É... Que aí estaria no espalho completo... Ah... 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 Não... Tem um escuro... Bom... Eu escuto... Que a de explorada... Que é na vila... É... Ela não tem muito... Que custe de bom... Que custe de uma... Que custe de diamante... Lá... Só que... Não tem isso... Não tem isso... É... Que custe de um guia bom... Bom... Como tinha um... Lá... Não tem uma... Que... Lá... Devo... E... E... Porque... Desculpa, porque... Eu sou saudável... Porque eu quero levar... Você vai levar... Ah... Ah... Não! Valeu... Deixe os livros... Cribe-s... Cribe-se... O cara que faz nenhuma doida... Um Anjo puro... Que é brindinho... Falar uns tempos para acapar a lata e aca E aí para cima aqui também Eu vou pegar uns vídeos aqui também Vou pegar aqui Vou botar um vídeo aqui da lata Isso aqui é um vídeo Eu queria fazer um vídeo lá ao lado Porque eu deixo de abrir por causa que Eu estarei aqui nesse vídeo Na versão 1.7 Só que na versão As versões abaixo Eu estarei bugado Porque eu fiquei Alguns aí até porque tem um vídeo que Eu acho que é um vídeo que eu quero saber Que nem um vídeo que eu quero ficar Para dar uma imagem que eu quero fazer Um pequeno outro lado E um vídeo que eu consegui fazer uma opção Então a gente está com isso Eu coloquei o diamante, não colinado Só do meio do pé Bom, acho que agora eu vou enumerar Vamos lá para casa Vou botar uma ovilha lá Ah, eu não sei Ah, eu lembrei Que eu tenho que me demoler Para ficar pegando o meu Só para isso Ah, eu fiquei me rodando Não, eu fiquei me fura Uma aranha Eu acho que está ficando de noite Cadê? Ela está ficando de noite Já está ficando Já está ficando Bom, depois eu vou A cenoura Peguei a Peguei a Peguei essa cenoura aqui É Eu não estou de plantar Eu não estou de casa A cenoura eu tenho que ser Só que não A cenoura é bom Cuidado por causa do Ludo e Fala de grito Gente Tá legal Bom, vamos voltar lá para casa Quando eu estiver chegando lá Eu vou Bom, galera Vamos ver aqui em casa Infelizmente O YouTube vai ficar por aqui Se você gostou Dê um Gostei aí embaixo Se inscreva no canal Para receber novos vídeos De Manifact Crossfire E talvez Guarante Que Acho que eu parei Porque eu tenho que estar Muito jovem Então Só É É É É É É É É É Eu montei Acabei de chegar aqui Vocês viram que eu já fiz algumas coisas Só que não Então Então Estava voltando Mas ficou de noite Então O vídeo de hoje vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Ficou muito Se inscreve no gostei Adicione Se inscreve no canal Porque isso me ajuda bastante Ajuda a mim E a vocês Que vocês vão ver Alguns aí que não tem Esse De Não conseguem ligar Mas vocês podem me ajudar Porque Vai ser quase a mesma coisa Só que não Porque Eu vi o vídeo e não conseguia fazer os negócios Porque eu era amiga Bom então É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau